Música Salve galera, bom dia Bem-vindo a mais uma Caçada Gamer Vamos ver se a gente acha umas relíquias hoje, hein galera Hoje eu tô sentindo que vai dar bom, hein Se você gosta desse conteúdo aí de caçada, de game, brinquedo Se inscreve aí, deixa o seu like E deixa o comentário pra nós, beleza Tamo junto, vamos ver se a gente acha as relíquias Ó, a feirinha aqui fica na Vila Nova Cachoeirinha Aqui próxima à rua Geronho Próximo ao Mercado Extra, beleza Só pegar o Mercado Extra e ir direto Tamo junto, galera Apareceram as coisas na feira, aí eu mostro pra vocês É nóis Esse é R$150 Vai com controle, né, o cabo, né E aquele ali você falou que é quanto? R$100 R$100,00, mas ele não dá leitura Ah tá, entendi E esses aparelhos de som aí? Aqui, esse aqui, ó A cabeça aqui tá R$1.000,00 R$1.000,00? É, é do Supertec, né Ah, legal E essa potência aqui tá R$600,00 A potência tá R$600,00 E a Supertec também já lê, né Beleza E esse aqui? Essa aí tá R$100,00 Tá R$100,00, né R$100,00, né Qualquer coisa ali ganhada foi um fundo de ver se você viu E esse R$100,00 aí E esse R$1.000,00? Esse aqui Esse aqui? Esse aqui, ó Esse aí tá R$1.000,00 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 É antigo, hein É antigo, é É por isso que é caro, hein Eu vou fazer um panoramento aí pra vocês aí pra ver se a gente acha uns games Porque sempre que eu faço eu baixo alguma coisa Vamos ver, né Pegar um lote aqui, ó Cartucho Cartucho Eu vou comprar tudo, ó Jogo Vou ver tudo que eu tenho aqui Vou ver quanto ele faz, beleza? Vou ver quanto ele faz aí pra levar Beleza? Coisa pra caramba, ó Deixa eu mostrar pra nós por cima Mario DS Mario Kart Super Mario Bros Controle de 64x20 Jogos de Play 2 Jogos de Play 2 Entendeu? Eu vou ver aqui Isso aqui não é original, não Eu vou tirar uns com o original daqui Salve, galera Fabio Game na área Galera, eu vou mostrar pra vocês aí os itens da caçadinha Peguei muita coisa Muita coisa mesmo Lote topzera Vou começar logo aqui, ó Olha esse jogo do Dragon Ball que eu peguei, galera Olha que top Show de bola, né Olha aqui, ó Que veio Que eu comprei depois Por R$15,00, ó Boneco do Goku Super Saiyajin 4, galera Que top, hein? Olha isso Fica até o final do vídeo aí, galera Que vai ter Um negócio topzera pra eu mostrar pra vocês, hein Fica até o final aí Que senão vocês não vão ver Depois a galera fica reclamando aí que não Que tem as coisas, por exemplo Ver a capa, ver a canto de cine E não ver o que tem no final Ó, top Vou tirando aqui e vou pegando pra vocês verem Olha aí, ó Jogo de Sega CD, ó Difícil de achar, hein Isso, né? Isso aqui é difícil de achar, ó Top Isso aqui vai pra coleção Não tem nenhum jogo de Sega CD Olha o preço 20 pila Quem tá aqui comigo é o Macaco Samurai, galera Ele tá aqui do lado aqui Só na spray É, filho Olha aqui, ó CDs aqui do Racionais, ó E o Trutas e o Mil Tretas Você que gosta desse conteúdo aí, galera Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe seu like Bora Muita treta, bicho Ah, Snoop Dogg Top também, ó Ó, P&D das costes É nada, hein, galera Vamos ver como é que tá aqui dentro Aí, ó Snoop Dogg show de bola, hein Aí, ó É coisa demais, galera, ó Original, ó Final Fantasy X Também não tenho Atualmente eu tô dando sorte, galera Pegando muita coisa que eu não tenho Continua aí que é coisa demais, galera, ó Piratas do Caribe original também, ó Topzera Ó Mais outro, ó Já com manual em português Já vem o óculos, ó Joguinha Original, ó Top demais, ó Aí, ó Essas daqui também não Não estão pra venda, galera Ó Crash Original, ó Playstation 1 Ó Manualzinho e tudo, ó Esse aqui também não tá à venda, tá? Ó Tá com um risquinho leve Mas provavelmente vai funcionar, ó Certo? Esse aqui é o do 360 Tô bem em 10 aqui, ó Galaxy Race Esse aqui vai estar à venda Tá? Quem tiver interesse aí pode chamar, ó Beleza? Agora os jogos de Nintendo Wii, galera Ó Jogos de Nintendo Wii, ó Sonic Secret Rings Original, ó Manual em português, ó Tudo bonitinho Jogo americano Topzera, hein? Aí, ó Sonic Colors Eu não vi esse jogo ainda Se vocês souberam aí como que é Deixem aí no comentário aí O jogo parece ser bem legal, ó Não acompanhei esses últimos Sonics aí da Da Sega, né? Vamos ver Harry Potter, ó Show de bola também Ó Esse aqui também vai estar à venda, tá, galera? Harry Potter vai estar à venda Ó Marisonic Olimpíadas Show de bola também, ó Esse aqui também vai estar à venda Legal, né? Alice no País das Maravilhas Waterlands Aí, ó Show de bola também Também vai estar disponível aí pra venda Ó Manual e tal Vocês podem olhar aí Tá? Se tiver interesse só Chamar aí Acompanha no Instagram E no TikTok, galera Que eu tô antecipando as coisas lá, tá? Aí, às vezes Quando vocês forem olhar o vídeo Já vai ter passado E já vou ter vendido tudo, tá? Monster High também, ó Beleza? Aí tem os Top dos Top também aqui, ó É muita coisa pra mostrar, galera, ó Top dos Top Aí, ó Cerejinha do bolo, galera Mas antes de ver a cerejinha do bolo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E fortaleça os canais parceiros aí ArcadeCast, Chavo Retro E Nerd The Game É a parceira também do Instagram Karol Personalizados Beleza, galera? Ó Cerejinha do bolo aqui, ó Cerejinha, cerejinha Ó Esse aqui é top, hein? Aí, ó Esse aqui eu vou pensar se eu vou vender, tá, galera? Depois eu Coloco lá no Instagram Você vai estar disponível à venda, tá? Ó, vamos ver se aqui se joga Super Mario Bros Original Vai abrir pra mim, Samurai Dá um salve aí pra nós aí Samurai tá dando hoje uma força aqui nos vídeos Top Manualzinha Tudo bonitinho Show de bola Certo? Aí tem aqui também, ó Mario 64DS Só jogo top Só jogo do Mario Ó Ele vai abrir aqui Que pra mim abrir sozinha É Meio durinho Aí, ó Os manuais também, beleza? Vou mostrar rápido aqui pra vocês Ó Mario Bros. Dohokong também, ó Topzera Aí, ó Manual também Tudo bonitinho Essas aqui provavelmente vai pra coleção, galera Essas aí eu não tenho nenhum desses Marios Em mídia física Eu tenho só no R4 E Mario Kart DS Top também Isso aí eu jogo direto Aí, ó Manual também Tudo bonitinho Veio o carregador DS, né? Vamos ver se tá funcionando Já vamos pegar um jogo aqui do Mario Kart Já vamos fazer o teste Macaco Samurai vai Colocar o cartuchinho aqui Vamos ver se vai funcionar O negócio é rápido, galera Beleza Colocou Vamos ver se liga Ligou Acerto Vamos ver se funciona, Samurai Ó, aí, ó De primeira, galera Ah, show de bola, hein, meu Aí, ó Tudo funcionando Esse aqui ainda eu vou pensar se eu vou vender, galera Que eu não tenho na coleção Essa versão Light, tá? O que eu tinha atrás Eu tinha vendido Aí eu tô Tava querendo pegar um Funcionando, galera Beleza? Então, alguns itens que eu já falei Do Nintendo Wii vai estar à venda Disponível à venda E os jogos de DS Não, tá? Esses aí vão pra coleção Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês estão vendo aqui sempre Eu tô pegando muita coisa top, tá? Deixa o like aí, o comentário Daqui a pouco eu vou ter Se eu pegar mais coisas dessa aqui For repetido Vai pra venda, tá, galera? É isso aí Tamo junto Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON